Olá, boa noite, tudo bom, gente? Bem-vindo mais um Pedro Botalo, que foi o teu direito, junto com os canais da Diálogo e da ABC. Hoje nós vamos falar com uma pessoa aqui no ABC muito conhecida e no ramo do esporte tenho certeza que todo mundo conhece. O ano de 2020 foi muito complicado para todos nós, e não seria diferente para o esporte. Nós tivemos que adiar muitas coisas, muitas coisas importantes, como foi adiada também a Olimpíada do Japão, que era para ter acontecido na metade do ano, e foi adiada para 2021. E hoje nós vamos falar com o senhor Olimpíada. Esse atleta que nós vamos falar, simplesmente ele participou de sete Olimpíadas e foi dez vezes campeão americano. Quer dizer, o cara é um fenômeno, impossível algum do ABC não conhecer o Hugo, né? Então eu agradeço muito o Hugo, tenho certeza que esse papo vai ser bem legal, porque ele conhece muito. Hoje, desde 2013, ele é treinador da seleção feminina, né? E também, pelo jeito, o Palmeiras, porque ele está com a mesa do Palmeiras. Deve ser porque não foi só que eles ganharam ontem, mas ele também deve ser técnico lá. Então eu tenho o prazer de conhecer o Hugo, que na verdade eu fico feliz porque ele, eu também assisti esse cara há muito tempo, realmente ele representou o Brasil muitas vezes e eu fico muito feliz de conhecê-lo, não pessoalmente, né? Pela situação, mas pelo menos em vídeo. Hugo, foi com a vontade, viu? Pode se apresentar. É um prazer não estar falando com você, Pedro, é... e como você falou, né? É uma carreira muito longa, minha. Desde 2013, agora, junto com a seleção, mas, sabe, muito feliz, né? De poder estar representando, principalmente, a nossa região aqui, o ABC. É eu que sou de São Bernardo e Campo e agradeço de coração as suas palavras. cara, realmente, acho que são palavras como essa, Pedro, que continuam me motivando a ajudar o esporte brasileiro, sabe? E vamos ter um papo muito legal aqui e passar muitas informações aí para todos que vão acompanhar essa entrevista aqui. Olha, e o Hugo fez uma coisa, uma mudança até em relação à língua, né? Porque todo mundo falava ping-pong. Depois que o Hugo começou a jogar e mostrar o que é o tênis de mesa, todo mundo agora fala tênis de mesa. Ping-pong não existe mais. Existe, é claro, para recreio. Hugo, antes da gente entrar nos assuntos só um pouquinho mais pesados, eu queria saber como foi a sua trajetória no esporte. Como foi o Hugo criança até o Hugo agora, que é treinador? Como foi a sua trajetória? Ixi, Hugo, criança faz tempo, hein? Então, eu comecei aqui na cidade de São Bernardo e Campo, como eu falei, minha cidade é natal. Os meus avós vieram do Japão, os meus pais já nasceram aqui no Brasil. Então, eu sou descendente da terceira geração de japoneses. E eu estudava numa escola de japonês aqui na cidade. E no intervalo dessa escola, tinha um pessoal que brincava de ping-pong, né? Porque para mim era ping-pong, ele pegava aquela caete de madeira e tentava rebater alguma bola. Só que tinha um menino que eu jogava muito bem e dava uma surtada, dava aquele saco com efeito. Eu não entendia nada, né? E eu tinha sete anos. E eu perguntei para ele, eu disse, olha, onde você aprendeu dar o saco e tal? Ele falou que tinha um clube aqui na cidade e eu fui com ele um dia. E eu, Pedro, quando eu abri a porta do salão e vi aqueles caras dando aquelas cortadas, sabe? Fazendo aquelas jogadas totalmente diferentes do ping-pong, para mim foi uma paixinha à primeira vista pelo tênis de mesa. Então, desde os oito anos que eu treino todos os dias, né? Lógico que para eu treinar lá, o Maurício Kobayashi, que era o técnico, falou que eu tinha que ir muito bem na escola primeiro, sempre treinando as boas. Era obrigatório ele levar o boletim para ele ver as notas. Se eu tivesse uma nota média, Pedro, eu tinha que ficar de castigo estudando para recuperar. Aí, se eu recuperasse, eu podia voltar a treinar. E só com essa regra, ele ganhou os meus pais. Então, eu posso falar que desde os oito anos eu treino diariamente. Legal. Me fala uma coisa, como foi participar de tantas Olimpíadas? O que você sente? Deve ser uma coisa pouco normal participar de uma Olimpíada. Você participou só de sete. Então, Pedro, assim, acho que todo atleta de alto rendimento, o objetivo principal dele é participar de jogos olímpicos, né? E para mim não foi diferente. Eu, com 12, 13 anos, eu já coloquei na minha cabeça que seria um profissional do esporte. É lógico que teria que terminar o ensino médio, né? Mas depois disso era terminar e me dedicar 100% ao esporte e participar de Olimpíadas. Mas, assim, desde a minha primeira Olimpíada, que foi em 92, em Barcelona, até a última que eu joguei em 2012, em Londres, eu pude participar de todas, por quê? Eu saía de uma e já pensava na próxima, sabe? Eu não ficava esperando um ou dois anos antes para me preparar. Não, eu saía, já treinava para a próxima, porque eu sabia que tinha gente que iria tomar o meu lugar, né? E eu não ia deixar tão fácil, né? E foi o que aconteceu. A minha sétima foi no Rio, em 2016, como técnico. Mas, usando o uniforme do Brasil, vendo a torcida brasileira aqui no Rio, eu não podia deixar ficar de fora, né, Pedro, aqui no Rio, né? Mas, assim, foi isso que eu falo, que eu consegui participar de todas essas edições, que eu realmente coloquei aqui na minha cabeça, que eu queria estar lá daqui a quatro anos novamente. A sensação que é representar o país, como você já sentiu, como técnico, também como jogador, eu acho que não tem como falar, eu imagino, não tem imaginação. A gente, acho que é muito bom, mas deve ser muito melhor do que a gente possa imaginar. A sua modalidade, que é uma modalidade que cresceu, e não é o que você está aqui, é verdade. A modalidade cresceu no Brasil graças a você. E a outros esportistas também, mas o nome forte veio de você. Quais são os principais desafios dessa modalidade para essa situação de, antes, pandemia, pandemia? Como que ele funciona? Olha, Pedro, eu fico feliz de ter ajudado os partidos aqui no Brasil. Eu com o saudoso Claudio Cano, meu grande parceiro da década de 90, 80 e 90. Mas, assim, a base é muito importante no tênis de mesa, sabe? Então, quanto mais cedo o atleta começa a disputar, começa a treinar, aliás, é importante. Assim, eu vejo que de 8 até uns 12 anos, realmente a gente tem que iniciar o treinamento, aprender a segurar a raquete direitinho, bater na bola, ter paciência. E uma coisa que é muito importante, que é o salto, né? Se ele quer ficar bom, mas quer realmente ser um campeão, quando você ganha, né, Pedro, é muito legal. Tudo bom, mil maravilhas. Mas, se você não aprende a perder, sabe? Você pode desistir muito mais rápido da sua carreira. Então, eu já tive muitas derrotas, desde pequeno. Eu falo que eu tenho mais de 600, 700 medalhas aqui em casa, mas a maioria é de prata e de bronze. Mas eu continuei lutando para brigar pelas medalhas de ouro. É lógico, quando comecei a ganhar, eu tomei outros tombos, mas eu já tinha na cabeça o que eu tinha que fazer, né? Então, esse salto, né? E colocar na cabeça o saber perder também é muito importante. Então, é lógico, são treinos diários. Dos meus 11 aos 17 anos, eu estudava de manhã e eu treinava das 2 às 20 às 10 da noite. Então, o ritmo de treinamento, as horas de treinamento também são muito importantes. De você ficar, muitas vezes, muito mais tempo com o seu técnico e os seus parceiros de treino que com a minha família. E você superar todas essas dificuldades, adversidades, se você passar por tudo isso, a chance de você se tornar um campeão é muito grande. Na verdade, até corrigindo realmente o campo, o atleta, o atleta também, nessa época, ele também foi uma pessoa importante para o esporte, né? E, na verdade, isso, a gente ouve, assim, profissionais de grandes rendimentos que fizeram sucesso, o Rogério Ceni, o Oscar, né? Eles falam que treinamento é tudo. Você quer treinar, 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 treinar. Ah, mas quando eu vou parar? Quando você se aposentar. Não tem jeito. Se você quer se aposentar, você para. Mas, se não, mesmo assim, você vai continuar treinando, você tem que manter o ritmo, claro, no ritmo menor. Qual é o grande desafio para você começar uma carreira de tênis de mesa? Pessoal, além de treinamento... Olha, assim, hoje o tênis de mesa é muito mais bem visto, né, Pedro? Assim, como eu falei, como a gente está falando aqui, cresceu bastante. Hoje temos um atleta que é entre os 10 melhores do mundo. Então, isso mostra que você, quando começar uma carreira, você pode chegar num nível muito alto, você pode ficar entre os melhores do mundo, né? Mas, com certeza, você... Você fala a minha dica para que eles estão começando, não só o esporte, mas em qualquer área, é colocar objetivos na sua carreira, na sua cabeça, sabe? E lutar por eles. Uma frase que, muitas vezes, eu vou em palestras, né? Eu dou em palestras, é assim, não treine para ver onde você pode chegar. Treine para chegar naquele lugar, sabe? Então, coloca uma meta lá em cima e já pensa alto, né? Porque, lógico, até lá você vai ter que superar várias barreiras, mas cada barreira que você supera, você sai mais forte. E, realmente, aquele que é campeão é que consegue chegar lá em cima. Eu já tive vários companheiros que tentaram, não conseguiram, mas, assim, eles se sentiram felizes que tentaram, né? E conseguiram se realizar em outros caminhos, né? Mas, dentro do esporte, eles tiveram isso na cabeça deles, né? E aprenderam com o esporte. Então, por isso que eu falo que o que a gente faz aqui dentro do esporte não é só para a nossa carreira. Se não der certo aqui, a gente tem esse pensamento positivo, essa força para seguir em outras áreas. Sem dúvida. Bom, eu fiz esporte quando novo, eu sei que esporte é muito importante até para a criação do cidadão, né? Do ser humano. Dependentemente dele, se vai ser um atleta, se ele vai ser um juiz, um advogado, qualquer médico, realmente faz parte. Além do esforço físico, eu imagino, realmente, que a parte mental é muito exigida. Em qualquer esporte, mas, principalmente, no tênis de mesa, porque a coisa é muito rápida. Muitas vezes, a gente não consegue nem ver o que está acontecendo. Se a pessoa se mover, a bolinha... Olha, esse ponto é muito importante mesmo, um tênis de mesa, a parte mental. Porque, como você falou, o jogo é muito rápido, né? Saque cortado, defesa, isso, aquilo. Você tem tempo de pensar durante o jogo. E essa grande dificuldade, você entrar no jogo sem pensar em nada. Deixar o jogo fluir normalmente, e você fazer o que você treina. Eu fui muito bem preparado nessa parte mental pelo professor Nuno Cobra, que foi preparador físico e mental do Ayrton Senna. Ele passou muito daquela época para mim. Eu não tive a felicidade de entrar com o Ayrton Senna. Mas ele falava que o Ayrton Senna era um cara que foi campeão exatamente por causa da parte mental. E eu tinha que seguir esse mesmo caminho. Porque é um esporte individual, né, Pedro? Eu somente contra você na mesa. Se eu estiver mal, o técnico não pode me tirar do meio do jogo para poder colocar outro no lugar. Então, eu tenho que ser forte para evitar uma virada e também para poder virar um jogo, por exemplo. Então, essa parte mental, para mim, uma final de Pan-Americanos, que eu já discutei várias, jogos importantes de Olimpíadas, é 60%, 70% a parte mental que vai fazer com que você vença ou perca uma partida. Qual o país que pratica mais o tênis de mesa no mundo? Você tem os seus países asiáticos? É, só a China, Pedro. Milhões, milhões de praticantes. É o primeiro esporte do país também. Então, eles se preparam para vencer todas as competições. Eu tive a oportunidade várias vezes na China, não só para jogar, mas também para treinar. Cada estado tem um centro de treinamento enorme, cada escola tem os seus alunos ali. Eu já vi garotos de 6, 7 anos, já alojados nesse centro de treinamento regional, depois vão lá para o centro nacional, sabe? Então, eles realmente são preparados, desde os 6, 7 anos, para serem campeões de tudo. E é por isso que hoje eles são os melhores do mundo. É praticamente impossível ganhar da China em um torneio por equipes. Individual também é muito difícil. Tanto é que em Olimpíadas, até 2008, era possível jogar 3 no individual por cada país. De 2012 para cá, eles tiraram 1, agora somente pode ter 2 de cada país, para ter uma briga por uma terceira medalha, sabe? Então, para ficar mais... Distribuir, né? Distribuída, é. E, bom, você já deve ter respondido a outra pergunta que eu tenho, que, na verdade, os países que a gente tem maior concorrência são os asiáticos, né? O China, o próprio Japão, né? A Coreia também. A Coreia, né? A Coreia também tem uma equipe forte. E na Europa, sabe? Tem muitos jogadores fortes também. A Alemanha, a França, a Suécia, sabe? Então, são países que têm muita... São fortes, né? Em suas ligas nacionais. Vários jogadores disputam essas ligas. Até japoneses vão jogar na Liga da Europa. Alguns chineses também vão lá jogar. Aqueles que não são da seleção, eles jogam nessas ligas, nessas ligas. Então, é um esporte que cresceu muito nesses anos. Então, na Alemanha, por exemplo, os jogos são transmitidos ao vivo na televisão, sabe? Lógico, agora na pandemia, não. Mas há públicos de 5, 6 mil pessoas que vão lá assistir o jogo do seu clube, né? Então, isso é muito legal e acho que pouca gente conhece. E me fala uma coisa. O Brasil vai chegar nesse patamar? Como que está o Brasil com relação ao esporte de tênis mesmo? Com relação ao 4, 5, esse tipo de coisa? Infelizmente, né, Pedro? Aqui no Brasil ainda não temos, por exemplo, um centro de treinamento nacional. Isso faz uma falta muito grande para que os atletas da seleção possam se reunir no mesmo local para treinarem juntos. Que não seja diário, mas pelo menos duas, três dias por semana seria o bom. Cada atleta tem que treinar no seu clube. Também a liga nacional nós não temos. E é que é muito difícil, né, Pedro? Como você falou, falta de patrocínio também para você arcar com essa liga. Porque o Brasil é muito grande, né? Você vai jogar lá no norte, depois vem jogar aqui no sul, aqui no sudeste, depois lá no sul. Mas, mesmo assim, nós temos jogadores que chegaram a estar entre os melhores do mundo. Como eu falei, o Hugo Calderano hoje está entre o sexto do mundo. Tudo bem que hoje, há cinco, seis, sete anos, ele já treina lá na Alemanha. E é uma coisa que a gente tem de bom. A gente tem portas abertas em qualquer lugar do mundo, sabe? Não só na Europa, como na Ásia. Então, assim, fazer uma base boa aqui, que a gente sempre fez, e esses atletas irem para esses países para aprimorar o seu nível, elevar o seu nível. Bom, hoje você é treinador da seleção feminina, eu tenho certeza que é uma figura muito importante para a seleção. por tudo que você já alcançou. Como foi chegar nessa posição de treinador? É claro, você se vê atleta por um tempão, aí você vira treinador, qual a chave que você teve que trocar para virar treinador um dia para o outro? Eu acho que, assim, eu não tive nem tempo para pensar nessa chave. Porque, assim, no começo de 2012, antes das Olimpíadas de Londres, eu já estava classificado, no começo não, né? Antes das Olimpíadas de Londres, onde eu já estava classificado para jogar, eu recebi um convite para, depois de Londres, eu pensar em me tornar técnico da seleção feminina. E, assim, terminou Londres, né? Falei, agora acho que realmente vai ficar um pouco difícil para mim, para seguir mais um ciclo olímpico. Você sabe, cada ciclo é muito cansativo, a parte mental também, sabe? Não que eu não tenha condições, mas acho que eu pensei agora, acho que está na hora de eu poder continuar ajudando o Brasil, mas de uma outra forma. E eu acendei esse convite de ser técnico da seleção feminina. Engraçado que eu lembro até hoje, a primeira competição que a gente foi, eu como técnico, foi em março, lá em El Salvador. Aqui em casa já ficou difícil, já foi diferente, né? Eu fazia a mala e levava pouca coisa, né? Porque como atleta, eu tenho que levar um monte de shorts, um monte de camisa, um monte de material, né? Raquete, borracha. Agora não, levar um pouquinho aqui, só para ficar lá. Aí chega lá no hotel, arruma as coisas para ir lá no ginásio para reconhecimento lá do ginásio, né? Aí todo mundo batendo bola e eu lá sentado, olhando o pessoal. Mas aí eu coloquei na cabeça logo que a minha missão a partir daquele momento era ajudar as meninas a alcançarem o sucesso delas. Não é o que eu faço até hoje, né? Eu tenho que passar o máximo de motivação, confiança. Como eu falei, infelizmente, a gente não pode estar todos os dias juntos, né? Mas quando tem um conhecimento grande em termos de tática, de jogo, né? E de cabeça, eu tento ajudar mais nessa parte aí as meninas para que elas possam realmente conquistar grandes resultados e coisa que aconteceu até hoje, felizmente. Parece que vocês tiveram uma temporada em Portugal para São Paulo e Inglaterra. Como que foi essa experiência de estar em outro país, apesar da língua ser a mesma? Não, e para nós, naquela época que foi, agosto, setembro do ano passado, lá na época da pandemia, foi muito bom, sabe? Porque as meninas... É, válvula de escape. Felizmente, o Comitê Olímpico do Brasil conseguiu esse projeto, junto com o Comitê lá de Portugal, para que a gente pudesse treinar lá, não só com o nosso, mas como vários outros esportes, ficamos lá um mês com um nível muito bom de treinamento. Os técnicos lá de Portugal, o Ricardo e o Chico, que tornaram grandes amigos meus, e esse contato que eu faço com os técnicos e jogadores de outros países, eu acho que é importante porque a gente tem que sair de lá com as portas abertas, né? É treinar bem, lógico, fazer tudo com muita responsabilidade, respeito à educação, para que quando a gente possa voltar novamente, sermos novamente bem recebidos, né? Então, pô, imagina, as meninas ficaram três, quatro meses sem treinar direito, treinando em casa, fazendo só preparo físico, e chegar lá, sabe? Poder focar 100% na mesma mente foi muito bom, foi sensacional, e espero que a gente possa voltar lá esse ano aqui antes das Olimpíadas de Tóquio também. Se Deus quiser. Agora, para terminar, que infelizmente nosso tempo está acabando, eu tenho duas perguntas. Uma é de curio pessoal. É o seguinte, primeiro, qual foi o momento inesquecível que você teve na sua carreira que você falou, olha, toda vez que eu penso, aquele momento vem na minha cabeça. e no segundo, já para ganhar tempo, todo ex-atleta profissional fala que quando sonha, sonha ele jogando aquele esporte. Então, ele não sonha como treinador, ele sonha como jogador de treino, jogador de futebol, jogador de basquete. Acontece isso com você também ou não? Então, bom, sobre isso não, sabe? É que assim, eu tenho uma família, eu tenho uma filha de três anos, sabe? Que toma muito meu tempo, muito, toma assim, no lado bom, no bom sentido, é claro, né? Minha filha demorou para vir, né? Eu, Pedro, mas veio, né? Eu, com 47 anos, tive a Ariel, né? Então, assim, todo o tempo, eu estou aqui com ela, ela é a minha válvula, assim, de escape, assim, para realmente me tranquilizar, né? E cuidar dela. Mas, assim, toda a gente, lógico que eu sonho, muitas vezes eu vou jogando com os parceiros lá, né? São sonhos bons, viu? E ganhando a maioria. Que bom! E a primeira pergunta, desculpa, Pedro. Não, qual é o campeonato, o jogo marcante? o jogo, o momento mais importante, é. Nossa, eu ganhei isso aqui, não esqueço muito. Ó, vou falar dois momentos importantes. Primeiro foi do 2007, no Rio de Janeiro, no Pan do Rio, né? A gente ganhou a medalha de ouro na frente da nossa torcida. Mas eu vou falar para você, para mim, os momentos mais importantes, que mais significaram e significam para mim até hoje, é a ver a alegria dos meus pais quando eu conquistei essas medalhas, as vagas para as Olimpíadas, sabe? E voltar para casa, ver o sorriso deles, para mim, sempre foi a maior alegria na minha carreira. Bom, o bom que você tem uma criança de três anos é que você tem preparo físico para ter sido de três anos. Porque vai precisar, viu? Ela que está me mantendo. Engordei bastante, viu? mas isso é bom. Ela é só você para jogar, né? Gente, eu agradeço demais. O Hugo realmente é uma pessoa... A gente já via nos jornais, a gente já, na manhã, sempre parecia uma pessoa simpática e hoje realmente a gente vê. Ah, tem. Ele é um grande atlético, é um grande cidadão. Eu torço muito para que ele tenha uma carreira brilhante como treinador. Hugo, agradeço muito a sua participação. Fique com as portas abertas se você quiser divulgar alguma coisa para outra vez se você precisar divulgar. E deixe aberto no final. Tchau, pessoal. Obrigado, Pedro. Pelas palavras, primeiro, sobre a minha carreira. Eu queria agradecer aqui à Prefeitura de São Bernardo sempre apoiando o nosso esporte, me apoiando desde pequeno também, sabe? Desejo muito sucesso para você, né? Para que a gente possa fazer um trabalho juntos sempre divulgando. Isso é muito importante, né? A gente tem que ir lá, jogar e a gente chegar aqui e divulgar para todos o que aconteceu. E podem vir também lá pelo meu Instagram que eu estou lá sempre postando algumas coisas. Hoje a rede social é tudo, né? É muito importante, né? E eu espero novamente poder voltar aqui e a gente conversar e bater esse papo novo novamente, tá bom? Forte abraço, viu, Pedro? Obrigado. Obrigado, Hugo. Obrigado. Gente, fica. Obrigado pela entrevista de hoje. Tem as nossas redes sociais aí. Tem o nosso WhatsApp. Se vocês quiserem entrar em contato com a produção, sugerir, fazer crítica, a gente aceita também. Não tem problema. Hugo, obrigado. Boa noite para você. Espero você na próxima levantando a taça como treinador agora. Opa, obrigado. Boa noite. Um abraço a todos. A dois pontos o Brasil da trigésima medalha de ouro no Pan-Rio 2007. Fazer esse ponto aí. Importante. Sacando o Hugo. Bola na casquinha e estamos a um ponto da medalha de ouro e o Hugo Anhama vai sacar. É agora. O momento histórico está chegando. Está chegando na tela do Sport TV. Casquinha de ouro, hein? Casquinha de ouro. 30 medalhas de ouro no Pando Brasil. 9 medalhas de ouro para o Goiama. O momento está chegando da comemoração. O momento marcante está chegando. Foi na rede, foi na rede. É o sétimo ponto do argentino. É só para prolongar a emoção. É só para prolongar a emoção. Para a explosão de alegria ser mais forte. Vai sacar o Pablo Tabatnik a um ponto da medalha de ouro de número 30 ao Brasil. Errou o Pablo Tabatnik o Brasil. Conquista a 30ª medalha de ouro da sua história em jogos Pan-Americanos. Hugo Oiyama é o maior campeão Pan-Americano da história do esporte brasileiro. 9 medalhas de ouro. Ele é abraçado, jogado para o alto, consagrado, vive o máximo da sua carreira espetacular. Ninguém tem mais medalhas de ouro do que o Goiama na história do esporte brasileiro em jogos Pan-Americanos. e nunca o Brasil conquistou tantas medalhas de ouro na sua história em 15 edições do Pan. São 30, 30 medalhas de ouro para o Brasil. a trilha da vitória no Esporte TV. É, bastante emoção aí o Hugo com o pai dele. Aí o seu Fernando Oiyama. O Hugo Oiyama não se contém. 38 anos, várias Olimpíadas, vários Pan-Americanos, mas não é de ferro. É o maior campeão Pan-Americano da história do Brasil. 9 medalhas de ouro. Valeu, Hugo. joga tênis de mesa desde os 7 anos de idade. E aos 38 anos chega ao auge. Chega ao momento máximo da carreira. 9 vezes campeão Pan-Americano Vitorino Sherman. O Gustavo que até não dividia com o Goiama esse posto de atleta brasileiro com o maior número de ouros em jogos Pan-Americanos. Qual é o sentimento de um momento como esse? Vale mais a amizade, vale mais o posto. Vale mais as medalhas de ouro que o Hugo conseguiu conquistar ganhando aí 9 medalhas. Olha ele aí, correu. Librando aqui. Parabéns, cara. Vai encontrar com o Gustavo Gordes. Mãe! Tá ouvindo? Mãe! Pra você, mãe! Te amo! Hugo, o que é que representa esse posto? 9 medalhas de ouro você tem o atleta brasileiro com mais medalhas para a América. Não tem palavra, não tem palavra. o Gustavo aqui, meu, isso mostra o coração do atleta brasileiro, ninguém torce contra, ninguém torce pelo Brasil, isso que importa. Gustavo, nem tinha vi ele, quando eu vi ele aqui eu falei, vou lá, tenho que dar um abraço nele, não tem problema. O Brasil todo está te vendo no Sport TV, manda um recado, manda um recado para a torcida que torceu. Meu, agradeço vocês, todo mundo que está aqui, cara. Meu, tem o Thiago, o Gustavo, obrigado mesmo, cara, obrigado mesmo. bastante, bastante, mas acho que a experiência ajudou bastante a conquistar essa medalha, meu, não tem, obrigado a todo mundo, obrigado a torcida. Teve um preço especial você, no último set, você voltar, perdeu o primeiro jogo, voltou? Não, não dá, nem estou lembrando mais do jogo, nada, o importante é que a gente vai receber aquela medalha ali em cima, ali, cantão e nacional, obrigado. vencer no Brasil, vencer no Brasil, fechar com, ainda tem individual, é claro, mas fechar com, pelo menos, uma medalha de ouro, meu.